Apoio O topo de aí, todo mundo! Vamos bater o gol, criatura, 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 criatura! Atenção! 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 Depois desse gol tá cedo, vamos participar em preparação para o Mundial, a um dia, a terrenidade de nobino. Se Deus quiser, talvez, não continue, mas para ter sentido para mais, campeão mundial. O Brasil é o Brasil mundial de 2013, do Rio Grande 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 do Sul. O Brasil é o Brasil mundial de 2013, do Rio Grande do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Brasil mundial de 2013, do Rio Grande do Sul. O Brasil é o Brasil mundial de 2013, do Rio Grande do Sul.